Tudo bom, pessoal? Esse vídeo nós vamos fazer em duas fases, duas etapas, né? A primeira nós vamos... Eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu recentemente, há 10 dias atrás. E depois eu vou trazer um vídeo, eu vou pedir pro meu pessoal de edição colocar um vídeo aqui. E eu vou comentar sobre esse vídeo aqui com vocês, tá? Vamos lá, eu vou contar a história pra vocês. Em janeiro, mais ou menos, fevereiro, uma pessoa entrou em contato comigo. Uma moça, jovem, aí entre os seus 25, 30 anos, ela recebeu uma carta da imigração dizendo que o visto de estudante dela estava cancelado, tá? Ela veio solteira, aplicou o visto no Brasil pra fazer um curso de inglês e na ideia dela, na sequência, ela faria um college. Ela estava na Califórnia, ela foi pra lá, fez, chegou lá. Três meses depois, foi cancelado o visto dela. Ela recebeu uma notice de cancelamento da imigração, recebeu um e-mail de cancelamento do visto dela da imigração e recebeu uma notice pra sair do país, também da imigração. Ela entrou em contato conosco, ela já estava no Brasil, ela voltou pro Brasil, porque ela ficou assustada com o que podia estar acontecendo. Ela entrou em contato conosco e, obviamente, a única coisa que a gente poderia fazer pra descobrir o que que era, era pedir o FOIA dela, tá? Então eu não vou falar nomes, não vou citar nada. Vou contar essa história pra vocês. Eu até comentei com ela que eu iria gravar um vídeo, disse que não citaria nome nem nada que pudesse ligar a ela, mas que sirva de lição pra vocês. O que que aconteceu? Essa moça, ela chegou nos Estados Unidos com o visto de estudante, entrou nos Estados Unidos com o visto de estudante e foi pra aula, né? Porque ela chegou perto de começar a aula e já foi lá. Começou a fazer as aulas. Só que o que que aconteceu? Ela tinha uma conta num desses sites, eu acho que chama OnlyFans, OnlyFans, né? E ela tinha conta nesse site quando ela já estava no Brasil. E mesmo os pais dela sendo sponsors do visto dela, ela fez, obviamente, passou, foi aprovado o visto dela. É muito normal a imigração fazer uma checagem por amostragem em algumas pessoas, principalmente que já estão dentro dos Estados Unidos. E eles, obviamente, vão jogar suas redes sociais, seu nome, alguma coisa que ligue a você, e vão puxando ali os fios do novelo de lã, né? Na hora que puxa um e vem, vem o novelo inteiro. O que que aconteceu? Acharam um perfil, acho que é esse o nome, que se cria no OnlyFans. E aí, por que que eles criaram a estratégia? E é isso que eu falo pra vocês. Vocês não têm ideia de como a imigração cria tudo verdadeiro, né? Quando eu falo cria, não é que eles criam um falso. Não, não, não é isso não. Eles criam toda a estrutura verdadeira pra chegar em você e simplesmente dizer tá negado, pode ir embora. E ponto, tá? Não tem o que você fazer. Tá negado, pode ir embora, ponto. E se você tentar se defender de algo que eles já têm a resposta, é ainda pior, porque às vezes você vai falar alguma coisa que vai piorar a situação, principalmente se for mentira. Quando eles acharam isso, eles montaram todo o processo com fotos, eu não sei, eu não sei, honestamente, eu não sei dizer pra você se eles acessaram, pagaram pra acessar e acessaram o perfil dela. Eu sei que tinha muitas fotos dela onde eles colocavam tarjas, tá? E, obviamente, pra cobrir as áreas mais privadas, né? E eles colocaram tudo isso no processo dela. E fizeram ali, colocaram o nome da página, colocaram algumas fotos, obviamente, que demonstrava isso. E o que eles fizeram pra justificar? Trabalho. Eles qualificaram a página do OnlyFans como trabalho. E aí, tchau. Violação do visto. Não pode trabalhar com visto de estudante. Adeus. Até mais. E esquece, porque é pedir um waiver pra ter negado. Tá? Não foi o fato dela ter um OnlyFans que foi o fator decisivo pra ela perder o visto de estudante dela. Foi o fato do trabalho. E isso que eu falo pras pessoas muitas e muitas vezes. Cuidado com essa interpretação que você dá. Trabalho. Porque o agente da imigração, ele pode configurar, sim, trabalho. Se ele achar que o que você está fazendo é trabalho, está recebendo dinheiro e esse dinheiro está vindo pros Estados Unidos e você está trabalhando, exercendo aquela função dentro dos Estados Unidos, é trabalho. E ele vai, sim, cancelar o seu visto, cancelar o seu status e te mandar embora. Então, não pode. Em hipótese alguma. Ok? Fica essa história aqui pra vocês. Deixem aqui embaixo o que vocês acham. Agora, aproveitando esse mesmo, essa mesma linha de conversa, eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês que agora nós vamos numa questão. Agora é o Daniel Pai que está falando aqui, tá? É o Daniel Pessoa. Não, o profissional. É o Daniel Pessoa, Pai, tem sua família. Eu vou colocar um vídeo aqui de uma moça e eu quero que vocês escutem. Eu vou tentar pedir pra fazer um blur no rosto dela, obviamente, pra não identificar, né? E eu vou tentar aí mudar a voz também pra não ter absolutamente nada. Apesar dela ser americana, apesar dela ter canal e esse tipo de coisa. Então, assim, ela mesma não está preocupada que isso aconteça. Pelo contrário, pra ela eu acho que é até bom que divulguem o nome dela porque ela vai ter mais inscritos. Mas eu não vou fazer isso, não quero ter dor de cabeça pra mim e também não quero fazer promoção desse tipo de coisa. Então, assistam o vídeo aqui. Eu recebi muitos comentários de pessoas falando por que você recebeu um trabalho de part-time? E eu fiz. Eu estava trabalhando como um in-home caregiver, making a minimum wage, e eu tinha nem tempo de trabalhar com o meu trabalho e eu estava ficando como não as muito da escola como eu poderia ter se eu não funcionava. E se você for ever ir para a escola e trabalha com o mesmo tempo, você pode entender isso. Então, por um tempo, eu estava pensando, f*** isso, como o que é o ponto de me ir para a escola se eu não conseguir para a escola. Meu objetivo era fazer um trabalho ou um interesse em que eu estava fazendo meu direito, mas eu tenho muito ruim de entrevista, e cada vez que eu ia fazer um entrevista, eu ia ficar com isso porque eu ia ficar muito ansioso e eu não ia ser capaz de responder nenhuma de perguntas. E eu sabia que eu poderia fazer muito mais dinheiro fazendo OnlyFans do que eu nunca poderia com a part-time job. E não há nada de fazer isso como um side gig ou uma carreira, se você quiser fazer isso. Bom pessoal, como vocês podem ver, é uma moça jovem que ela conta a história de ela conversando com os pais. Ela chegou para os pais abertamente, diretamente, e falou, olha, eu estou largando a escola, a faculdade, ela está em idade de faculdade, né? Estou largando a faculdade, não quero saber de trabalhar, não quero mais saber de estudar, e abri uma página no OnlyFans. Os pais, meu Deus, o que aconteceu? Ela puxou o extrato e mostrou para os pais. E aí os pais disseram, ah filha, muito bem, porque num mercado formal, se você fosse fazer medicina, engenharia, advocacia, direito, né? Para exercer a advocacia, sei lá, medicina nuclear ou, sei lá, aeroespacial, quem sabe ser aí uma desenvolvedora de projetos de naves espaciais para Marte do Elon Musk, você não ganharia o que você está ganhando mostrando o seu corpo. Aí eu fico pensando, né? Qual é o valor que a gente está dando para essa geração? Porque eu estou com 48 anos, com 48 anos, né? Se você perguntasse para mim, nossa Daniel, há 10 anos atrás, o que é ter 48 anos? Eu nem imaginaria, né? Hoje, minha realidade, daqui 10 anos, 58, daqui 20, 68, né? Então assim, nós estamos falando num curto período de tempo e quando eu tiver daqui 20 anos com 68 anos, essa geração que está hoje aqui é a geração que vai estar assumindo a presidência dos países nos quais todos nós podemos morar ou estamos morando, essas pessoas vão ser deputados, senadores, profissionais, né? E muita gente está preocupada aí com inteligência artificial, pô, mas vai acabar as profissões com a inteligência artificial. O olho inferno está acabando com as profissões. E a gente está vendo aí cada vez mais as pessoas, não só mulheres, né? Não vamos generalizar isso não, porque não é só mulher, tá? A gente está vendo as pessoas cada vez mais apegadas em ganhar muito dinheiro rápido e fácil. E qual é a consequência disso? Como é que vai ficar o emocional dessa menina daqui 10 anos, né? Quantos homens vão se aproximar dela para simplesmente ter um relacionamento casual? E o contrário? Quantas mulheres vão se aproveitar, vão se aproximar de um homem para um relacionamento casual, né? E aí? Ah não, a gente vai ter filhos em relacionamentos casuais. Eu sei o que é difícil criar um filho sozinho, absolutamente sozinho. Eu sei. E eu sei que o quanto a minha grande preocupação é o que ele vai trazer de valores com ele. Porque todo o resto, dane-se, né? A gente trabalha, cai, levanta, rala de novo, acorda de mau humor e rala de novo. E toma paulada, toma pedrada. E acostuma com isso e vai levando. E vai, em uma hora, você escolhe o seu caminho e fica nele. Vai ter um monte de propostas sedutoras na vida da gente. Eu já tive um monte de propostas sedutoras. Propostas de, pô, esse cara tá implorando pra se ferrar, né? Eu tive um monte de propostas, sim. E eu neguei todas elas. Porque não tava dentro dos meus valores. Quer dizer que eu não queria ganhar dinheiro. Lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas quando você tem alguns valores, você passa por cima de tudo. Menos daqueles seus valores. Você tem o seu limite, né? Eu vi uma entrevista aí de um cara que tá sendo processado aí. Que é o Thiago Brenan, alguma coisa assim. Eu lembro uma vez de um amigo meu ter comentado dele comigo há uns 10 anos atrás. Alguma coisa nesse sentido. E eu vi uma psicóloga falando que um dos maiores problemas dele é a falta de limite dele mesmo com ele mesmo. E eu acho que esse não é um problema só desse cara que fez um monte de besteira. Esse é um problema de uma geração inteira. Porque a gente tá vendo uma geração totalmente sem limite. E a gente vê pessoas, ah, mas se eu receber uma proposta pra ganhar um dinheiro, eu vou lá. Se o cara perdeu dinheiro, o problema é dele, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já ouvi muito isso. Principalmente de pessoas que estavam aqui dentro dos Estados Unidos. Nós temos aí uma série de casos de pessoas que acabaram tendo um monte de problemas aqui dentro dos Estados Unidos. Justamente por isso. Por vender algo, um mundo da Disney que não existe. A gente sabe que dentro dos Estados Unidos é uma luta atrás da outra. É trabalho. Não existe esse negócio de ganhar dinheiro fácil aqui. Não existe. Se alguém tá vendendo isso pra vocês, tá pedindo pra você cair na isca do anzol dele. Não existe isso. É trabalho todo dia, de manhã, cedo, acordar cedo, e dormir tarde, e ralar, e ralar de novo, e pagar imposto, e ralar de novo, e acordar, e lutar de novo, e perder aqui, e ganhar ali, e é assim que funciona. E você que tem aquele grande sonho de, ah, eu vou ficar milionário indo pros Estados Unidos, eu vou ganhar, esquece. Esquece, isso não existe mais. Essa história de sonho americano, de ficar milionário da noite pro dia. Vocês vão ver um monte de coisa. Hoje o cara tá fazendo uma coisa, amanhã ele tá fazendo outra, depois ele tá fazendo outra, depois ele vai fazer outra. Ele não termina o que ele começou, porque é essa história de quando você não tem um foco numa estrada. Você vai fazer aquilo ali até o resto da sua vida. Eu falei até num vídeo na semana passada que eu gravei, você contratar um advogado, escolha bem aquele cara que só faz aquilo a vida dele inteira. E ele não fez mais nada, ele não sabe, ele só sabe ser aquilo. Ele é bom naquilo, e ele só sabe ser aquilo. Ah, mas vamos mudar de ramo, fazer outra coisa. Ele não sabe, porque ele viveu a vida dele inteira estudando, escrevendo, publicando, fazendo aquilo. É aquilo que aquele cara sabe fazer. É aquilo que aquela pessoa tem como propósito pra vida dele. E aí, qual vai ser o propósito dessa moça do vídeo aqui? Qual é o propósito da vida dela? Ela tem o quê? Uns 20 anos? 20 e poucos? Daqui 30 anos, será que o corpo dela vai estar legal o bastante pra ela continuar postando fotos, vídeos no OnlyFans? E daqui 10 anos? Quando ela conhecer uma pessoa, e se no meio disso, ela de repente se apaixona por uma pessoa? Como é que vai ficar essa outra pessoa, né? Ela vai aceitar uma boa, ela vai... São perguntas que eu tô fazendo, eu não tô julgando, mas eu queria que vocês debatessem aqui. Essa pessoa vai ficar legal? O emocional dela, ele vai ficar legal? Porque o dinheiro vem fácil. E o dinheiro, quando vem fácil, ele vai fácil também. Vai muito fácil. Eu já tive experiências dessa na minha vida. O que eu ganhei fácil, foi muito fácil pra eu perder também. O que eu ralo, suro todos os dias, a gente tem dó de gastar, a gente tem medo. Medo é a palavra certa. A gente tem medo de gastar, porque a gente fala, nossa senhora, eu vou trabalhar de novo pra ralar tudo aquilo, pra ganhar a mesma coisa. Não vou, não vou. Não vou jogar assim. Não. Aí você fica com medo até de investir em alguma coisa. Eu tenho medo de investir em algum tipo de ação. Eu moldo, eu já falei isso várias vezes. As pessoas falam pra mim, ah, Bitcoin. Meu Deus do céu, eu tenho pavor disso. Porque eu sei o quanto eu trabalhei pra ganhar aquilo. E eu sei o que eu posso perder. E o receio dessa perda, quando a gente coloca na balança do suor que a gente teve pra ganhar, às vezes é melhor você não ganhar do que você perder. Ah, eu fico do jeito que eu tô. Eu não preciso ganhar mais. Deixa isso aqui do jeito que tá. Ah, mas se você investir, você vai ganhar 10. É, mas se eu não ganhar 10, eu vou perder 10. Não, não, não. Deixa ele do jeito que tá aqui. Deixa eu ter o... Isso aqui tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu não vou ser milionário. Eu vou ficar só com isso aqui. Eu tô feliz aqui. Eu prefiro essa segurança. Né? E essas pessoas? O que elas vão ser daqui 15 anos? Daqui 20 anos? O que essas pessoas que estruturaram 10 anos ganhando dinheiro aí, desse jeito e dessa forma, como é que vai estar o emocional? O que ela vai passar pros filhos dela? Quais são os valores que elas vão passar? Né? E outra, vou ainda além. Se fosse sua filha, se fosse o seu filho, como é que você ia apresentar esse seu filho pros amigos? Né? Você ia chegar e falar, ó, essa é minha filha. Ela tem um olifante. Se você quiser entrar lá, tem cada foto, hein? Top. Sexta-feira é o especial. Percebe como isso acaba mexendo com o emocional da família inteira. Não é só do filho, é da família inteira. E quando você não consegue expor que existem coisas mais importantes, valores mais importantes do que o dinheiro, é o que acontece. Você pega um pai e uma mãe que vão falar assim, não, filha, larga mesmo faculdade, larga estudo, não vai trabalhar, não vai, não vai, vai soar muito. É melhor você ficar com menos roupa e postar foto na internet. Esses são alguns valores que a gente vê na sociedade hoje. E não é Brasil, é Brasil e qualquer lugar do mundo, né? A gente vê muito isso no Brasil. Eu conheço algumas pessoas que optaram por fazer, pessoas que eu conheci mesmo, que optaram por fazer esse tipo de site. Conheço os parentes dessas pessoas e eu garanto pra vocês que dois que eu conheço melhor assim não estão muito felizes com o que eles estão vendo, vivendo. Não era aquilo que eles sentiriam orgulho, né? Mas e você? O que você acha dessa juventude? Eles vão ser nossos presidentes, nossos políticos de amanhã, vão ser as pessoas que vão estar disputando um trabalho com você, vão ser as pessoas que vão, de repente, aí numa crise existencial, emocional, de talvez aí algum tipo de rejeição da sociedade ou alguma coisa, são as pessoas que vão pegar uma arma aí, vão entrar em um shopping, metendo bala em todo mundo, que são as frustrações da vida, né? Tudo que vem fácil vai fácil, o dinheiro entrou por algum tempo, essa pessoa se acostumou com uma ilusão de um padrão de vida, na hora que o corpo não responder mais do jeito que ela imagina que deve ser, ou que as pessoas ali falam, eu vou pagar pra ver essa... Não, para, isso aí eu... Esquece, eu olho pela janela e eu vejo a velha da vizinha tomando banho, não precisa, né? Então, não tenho velha vizinha, tá? Foi um exemplo de falar, senão as pessoas vão dizer e comentar aqui embaixo que a velha da minha vizinha eu tô olhando, não tô, não tem velha nenhuma vizinha, até nem dá pra enxergar a janela da minha casa. É isso que a gente começa a imaginar, esses valores que são implantados na sociedade e que, infelizmente, a gente não tem hoje alguns pais com pulso pra enfrentar e dizer assim, não vai não, não te criei pra isso. Prefiro que você ganhe menos, sendo a fritadora de batata do McDonald's ou a engenheira do Elon Musk ou uma simples assistente de escritório qualquer, mas que você tenha aí o seu emocional, a sua cabeça, o seu psicológico em ordem e consiga pagar as suas contas dentro daquilo que você é capaz efetivamente de produzir, sem depender da vaidade dos outros ou do dinheiro que os outros dão pra ver você com menos roupa. Pensem nisso, deixem aqui a opinião de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.